E aí gente, já entrou aqui Cileia, estamos ao vivo já para mais uma live da Escola da Maestratura do Estado do Rio de Janeiro, como sempre trazendo convidados muito especiais para falar sobre assuntos dos mais variados, esse é um canal que a gente criou para abrir a Escola da Maestratura para outros temas que não sejam exclusivamente jurídicos, mas hoje nós vamos falar de um tema que é jurídico, de um tema que interessa muita gente, aqueles que gostam do direito penal, do direito criminal, devem estar especialmente interessados, nós vamos falar com uma especialista, uma craque, a nossa convidada é uma craque em direito criminal, doutora Maíra Fernandes, vamos ver se ela se ela já está aqui online para daqui a pouquinho chamá-la aqui para dentro, já está aqui presente, gente, vamos chamar aqui a Maíra, para a gente não perder tempo, começar a bater o nosso papo aqui. Está entrando aqui nossa convidada, querida Maíra. Maíra, 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 vou chamar de novo, puxar, fiz alguma coisa errada, provavelmente fui eu. Agora sim, conectando, aí minha convidada, querida, lustre. Tudo bem, André, prazer enorme estar aqui com você. Prazer imenso da minha parte. A gente está desde o ano passado tentando fazer coisas juntos. Estamos sim, estamos sim. Mas você é muito ocupada, você não dá chance para mim, né? Eu tive que te pegar pelo pé. Imagina, 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 que a gente não tinha conseguido ajustar as nossas agendas, mas vontade não faltava. Prazer imenso estar aqui. É verdade. Espero que possam vir em breve os eventos presenciais também, né? Que essa pandemia acabe, que essa vacina seja encontrada. Você sabe que eu estou curtindo muito, e eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, fazer esses eventos online, porque isso nos trouxe um público maior. Claro, claro. Isso facilitou o acesso do público aos eventos, e eu acho que realmente essa tecnologia veio para ficar, sabe, Maíra? É, é verdade. Mas faz falta a gente ter o contato pessoal também, não faz? Faz, sem dúvida alguma. Faz, também estou sentindo falta desse contato pessoal, mas tem essa vantagem, né? Aqui nós devemos ter hoje gente do estado inteiro, ou mesmo de outros estados, enfim. Eu tenho tido gente de fora nos nossos webinars, nas lives, gente de fora do Brasil e de outras partes do Brasil. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, eu acho que quando, se Deus quiser, de essa bendita vacina, nós vamos poder nos encontrar, nos tocar, nos abraçar, mas vamos continuar com essa tecnologia. Vamos? Vamos aproveitá-la, não é? Sem dúvida. A ideia é essa, a ideia é essa. Deixa eu te apresentar para quem não te conhece, tá? Então, olha aqui, hoje o meu papo é com essa pessoa querida, que é uma advogada criminalista, Maíra Fernandes, que é mestre em direitos, em direito e pós-graduada em direitos humanos pela UFRJ, coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Rio de Janeiro, o DCCrim, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio de Janeiro, AbraCrim, RJ, e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio de Janeiro. A Maíra defende causas de grande repercussão na mídia, é engajada nos direitos das mulheres, nos direitos humanos, e por isso o tema da nossa conversa hoje será o quê? Os desafios da advocacia criminal, que não são poucos, né, Maíra? Não são poucos, não são poucos. Olha, é uma luta diária, sabe? Mas é vocação, né? Eu acho, é. É, é uma coisa de vocação. Eu acho que eu não poderia ser outra coisa, senão advogada criminalista. Eu decidi ser criminalista defendendo a Capitura na escola. Sério? É, é. Você fez o júri simulado lá? Eu fiz o júri simulado, né, a convidada de Dom Casmurro, a professora, enfim, dividiu a turma entre os que defenderiam, os que acusavam. Eu consegui lá algo psicológico para dizer que o Bentinho tinha síndrome de édipo, e fiz, enfim, tudo para poder dizer que não, de jeito nenhum, o Catu não traiu o Bentinho, isso era tudo da fantasia da cabeça dele, e aí quem diga que não? E, enfim, acabei querendo fazer direito, e acho que a advocacia é a mesma vocação, assim, como a magistratura também o é, né? Eu, quando resolvi ser advogada, minha mãe sempre falava, minha filha, você não vai fazer concurso, você não vai fazer concurso, e eu falava para a juíza e tal, você é tão inteligente, você não vai querer fazer concurso, é como se não pudesse ser inteligente e advogada ao mesmo tempo, tem isso? Mas é, porque, claro, a magistratura é muito valorizada, mas eu acho que eu não tenho a vocação porque eu sou absolutamente indecisa para tomar uma decisão, e eu gosto de ter lado. Duas coisas que o magistrado não pode ter, né? Assim, então, eu, enfim, eu gosto dessa coisa de ter um lado para brigar, né? E o juiz tem que ser imparcial, como nós sabemos, né? Juiz que não for imparcial não é juiz, é uma condição da própria magistratura. É isso que eu queria te perguntar. A gente, na faculdade, já é lugar comum a gente dizer que a gente, muitas vezes, namora com o direito penal e casa com o direito civil, não é? A não ser aqueles que realmente são vocacionados e aí que se apaixonam e depois casam com o direito penal. Porque o direito penal traz uma série de dificuldades. Na minha época de estudante, o direito criminal me parece que era ainda mais árduo. Eu acho que talvez hoje nós tenhamos algumas facilidades por conta da tecnologia. Enfim, mas continua sendo uma advocacia, quero que você fale sobre isso, uma advocacia que não é para qualquer um, não é para todos, né? Primeiro que você lida com a patologia da sociedade, para começar. Então, não é para qualquer um. Eu, como magistrado, vou te falar, vou te dar esse feedback para depois você, então, bater essa bola comigo. Eu, como promotor de justiça, inevitavelmente atuei no crime também, até em júri, etc. Mas sempre fui para o lado civil. Depois passei para a magistratura, atuei um pouquinho no crime, mas também sempre no lado civil. E vou te dizer por quê. Porque, para mim, era um pouco frustrante o direito penal na prática. Eu adorava o direito penal. Fui professor de direito penal, acredite ou não. Comecei no magistério dando aula de direito penal. Mas eu achava muito frustrante o que eu via como uma espécie de sintonia entre a teoria, que é linda, e a prática. E eu via aquela clientela minha, como magistrado. Pobre, preto, gente miserável, sem condições, etc. Na minha época, os grandes nomes, as pessoas de grande, enfim, de grande capacidade econômica, raramente vinham para os julgamentos no processo penal. Eu vejo que isso, de certa forma, mudou ao longo dos anos. O crime do colarinho branco ganhou uma outra dimensão. Enfim, a situação é outra. Então, me frustrava muito, porque eu falei assim, eu não quero ficar prendendo, prendendo não, porque não sou eu que prendo, condenando, ou mandando para visão esse povo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, desmistificasse isso, essa má impressão que eu tive do jovem André Gustavo, quando estava lidando com o direito penal. me faz mudar de ideia em relação a isso. É, não, assim, na verdade, eu acho que tem que ser vocação, acho que o direito penal ali é vocação, na verdade, especialmente a advocacia criminal, ela é vocação, porque, primeiro, a gente tem que ter consciência, muita sensibilidade para ter consciência de que nós estamos tratando ali do maior drama da vida daquela pessoa. Então, assim, escritório de advocacia criminal tem lenço de papel na sala de reunião, sabe? Porque a pessoa vai chorar, não raro, chega a família inteira daquela pessoa, porque eu posso ter cinco casos parecidos, mas para aquela pessoa, aquele caso é único, né? Então, é o drama da vida dela, é a liberdade dela que está em jogo e, na verdade, toda muda, toda vida que muda, porque, na verdade, a vida de uma pessoa, ela não muda no momento que ela é condenada, ela muda no momento que ela começa a responder a uma investigação criminal, né? Então, o simples fato de responder a uma investigação criminal, de ser réu numa ação penal ou investigado, isso já muda completamente, enfim, em todos os sentidos, tá? Inclusive, em termos de emprego, não raro as pessoas perdem o emprego já nesse momento inicial, né? As famílias se desfazem, então, é por isso a responsabilidade de uma ação penal, né? Porque, ao longo dessa ação penal, a vida da pessoa pode mudar completamente. Eu já vi casamentos se desfazerem, né? Por conta de uma ação penal e é uma coisa que depois você não consegue, o tempo não repara, sabe? Quando depois é absorvido ao final do processo, né? Esse tempo não volta jamais. Então, nós estamos ali com uma série, inclusive, que eu recomendo no Fantástico, agora chamado Projeto Inocência, mas tem a Netflix em inglês, né? Que mostra o trabalho do Innocence Project, que é uma ONG incrível nos Estados Unidos que mostra as pessoas que ficaram anos cumprindo pena por crimes que jamais cometeram. Porque, é claro, o processo, ele mostra parte do que aconteceu, não mostra toda a verdade, não mostra tudo, o juiz decide ali com o que tem nos autos e a série mostra muito essa possibilidade de erro judicial, né? E que pode impactar para sempre a vida de uma pessoa. Então, assim, imagina, você está recebendo ali no seu escritório uma pessoa que a Viviane acabou de dizer, assim, que o sistema penal pode marcar a vida para sempre. Que é exatamente isso que você pode, que pode, por conta da sua atuação, ter a sua vida marcada para sempre para um lado ou para outro, né? Quando a advogada, a advogada criminal sente alegria infinita, eu não consigo descrever o prazer que é ler espécie a sua varada de soltura, sabe? É, absolvo. É poesia, por isso eu estou ouvindo. É poesia, assim, é um momento de uma alegria, assim, de uma felicidade, enfim, né? Então, você tem que ter muita, justo por essa responsabilidade, realmente tem que ter vocação para poder saber que você não está brincando, né? Que é a vida da pessoa que está em jogo, né? Então, por isso, é muita, muita responsabilidade. e cada caso é um caso e muitas vezes o segredo mora nos detalhes, né? Eu estava, eu vi que o Nicolite entrou aqui. Vi, eu ia dizer isso agora, não quis interromper o que você estava falando, mas estamos com uma plateia super seleta, já vi várias pessoas, o Nicolite entrou dizendo luxo de live, eu ia dizer luxo de plateia, né? Pois é, e o Nicolite deu uma aula recentemente no IBCCrim, né? Que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro e ele me disse que muitas vezes o advogado, ele tem o privilégio de, por ter mais tempo para analisar aquele processo, que muitas vezes, né? Nem o próprio promotor ou o próprio juiz às vezes tem, ele pega às vezes o detalhe, né? E, assim, é aquele pé de página, sabe? É aquele verso. Então, assim, eu costumo, eu ainda sou advogada das antigas, eu gosto de ter capa a capa dos processos, né? Então, pouca ecológica, imprimo os processos, assim, salvo as sessões, porque eu gosto de ler folha por folha, assim, é parte da lógica de que tudo que o Ministério Público tem, eu tenho que ter também, né? E ler capa a capa, porque o segredo da defesa pode estar num pé de página, num detalhe, num documento que não se atentou para os autos e que pode ser exatamente o que você precisa para absorver seu cliente. Então, isso tem que ser para poder fazer isso, tem que ser realmente vocacional. Agora, a clientela do sistema penitenciário, infelizmente, é essa mesmo que você falou, André, assim, infelizmente, realmente são negros, pobres, né? Que já sofrem uma condenação na fase inicial do processo, sabe? Na verdade, sofrem a condenação muitas vezes no momento da prisão, sabe? Então, assim, o processo penal, ele começa com prisão, certamente, não é uma parte das vezes se for flagrante, né? Claro, pode não ser se não for um momento flagrante, mas muitas vezes ela começa ali naquele momento em que, por exemplo, em que o policial coloca como tráfico aquilo que seria uso, sabe? E ali você começa a condenação do sujeito que vai responder o processo inteiro taxado de traficante, né? Então, eu vi muito isso, não tanto na minha advocacia criminal, mas no conselho penitenciário, eu fui presidente do conselho penitenciário quatro anos e fiquei quatro como representante da OAB, portanto, foram oito anos, quase uma década, né? No conselho penitenciário, inspecionando presídios e posso te dizer que a realidade do sistema penitenciário no Brasil ela é muito semelhante um sistema de outro, o cheiro é o mesmo, a superlotação é a mesma, sabe? Aquelas pessoas amontoadas, aquelas pessoas sem nenhuma perspectiva, sabe? De sair dali melhores, ao contrário, elas entram no sistema muitas vezes por conta de um caso como esse que eu falei que às vezes é um usuário preso como se o traficante fosse porque a palavra do policial no Brasil tem força muito grande, é claro que a gente sabe que ele tem que é pública, mas infelizmente nós vemos muitas vezes condenações criminais só com base na palavra do policial e aí eles, claro, vão entrar num sistema dessa forma às vezes usuários e vão sair muito piores porque saem com dívidas a pagar, saem depois de ter ficado muito tempo nessa superlotação, então assim, não tem como alguém entrar num sistema desse e sair melhor, sabe? nós precisaríamos realmente repensar o nosso sistema penitenciário, mas para pensar o nosso sistema penitenciário nós também teríamos que repensar e aí vem, claro, uma responsabilidade do poder judiciário muito grande a necessidade de condenação à pena de prisão ou a necessidade de prisão provisória dessas pessoas que na maior parte das vezes poderiam responder em liberdade esses processos, então sem dúvida infelizmente essa angústia que você sentiu lá atrás quando teve contato com o sistema eu não tenho como desfazer porque a clientela do sistema penitenciário é essa mesmo é essa e mais, assim, engana-se quem pensa que são presos por estupro, por latrocínio ou por crimes muito graves, assim, na verdade são presos na maior parte das vezes por tráfico de drogas e por crimes contra o patrimônio então isso é o nosso sistema o grosso do nosso sistema penitenciário e você sabe que eu vou fazer uma confissão já que isso aqui é uma live estamos só nós dois aqui conversando ninguém está nos ouvindo eu vou fazer uma confissão para você a gente vai mudando muito eu acho que isso é uma coisa boa do ser humano o ser humano que não muda não evolui enfim, fica estagnado a gente tem que estar sempre mudando a gente está evoluindo eu espero que esteja evoluindo eu me via quando jovem tinha muitos ideais e tinha muitos conceitos que foram mudando eu era muito punitivo por exemplo eu me via como promotor de justiça e depois como juiz muito punitivo muito indignado com aquilo que eu via como sabe atos que eram inaceitáveis na sociedade etc e aí a gente vai mudando um pouco vai mudando vai mudando eu acho que eu mudei muito eu hoje consigo não só consigo mas eu vejo essas pessoas que são levadas para a criminalidade quer dizer eu não quero nem que isso seja interpretado como um discurso oh, está vendo são levadas para a criminalidade um esquerdista etc eu acho que isso é o de esquerda e direita é uma bobagem mas ninguém eu acho que ninguém vai para a criminalidade com raríssimas exceções a não ser que seja uma patologia mental se não houverem circunstâncias de vida que levem essa pessoa para lá isso não quer dizer que são só pessoas desprovidas economicamente que vão para a criminalidade pessoas que também não são desprovidas vão para a criminalidade mas o fato é que há circunstâncias na vida das pessoas que levam e na maior parte das vezes há circunstâncias negativas que levam ela para lá econômicas podem ser familiares podem ser psicológicas etc e tal e hoje eu consigo eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer de enxergar o outro de ver o outro mesmo que se trate de uma acusação eu não quero nem falar de um crime mas de uma acusação de um crime bárbaro você tem que olhar aquela pessoa acusada por um crime bárbaro como uma pessoa que ela é um ser humano que ela é eu gosto muito de uma frase que é de um advogado negro norte-americano e tem um documentário e tem um filme sobre isso na Netflix o nome dele é o Brian Stevenson eu esqueci qual é o nome alguém vai dizer aí porque eu citei esse documentário há pouco tempo atrás em que ele dedicou a vida dele ele se formou em Harvard mas ele foi lá para o sul dos Estados Unidos defender pessoas condenadas que se encontram no corredor da morte e começou a analisar vários casos e já livrou um monte de gente por erro judiciário etc e tal do corredor da morte ele tem uma frase muito legal que diz o seguinte que cada um de nós é mais do que o pior ato que a gente já cometeu nós somos melhores do que isso pode ser um ato horroroso numa circunstância em determinado momento mas cada um de nós é melhor do que o pior que a gente já fez e eu acho que isso é uma grande verdade sabe então a gente olhar e a gente definir uma pessoa por uma coisa horrível pode ser horrível horrorosa indescritível não significa que aquela pessoa seja só isso e isso que a gente tem que ter essa dimensão por isso que é importante é luta por justiça tem um documentário tem um filme maravilhoso e tem um documentário que é sensacional é muito edificante é muito bonito você ver o trabalho desse advogado e isso é inspirador para os advogados a gente vê que muitos advogados fazem um trabalho essencial muito bonito e que tem que ser feito alguém tem que fazer alguém tem que botar a mão nessa cumbuca e eu te diria o seguinte quanto pior a acusação maior a necessidade de respeito devido ao processo legal sabe que na verdade deve valer claro para todas as causas para as fáceis mas também para as difíceis sabe porque ninguém está livre de sofrer uma acusação criminal e ninguém está livre de sofrer uma acusação criminal injusta sabe quando eu eu sou advogada criminalista portanto eu sou aquela advogada que chega lá nas reuniões e tal e as pessoas falam a Maíra é coisa de mãe principalmente né ah a Maíra é advogada ai que legal advogada bacana me dá seu cartão advogada de que? criminalista ai não é isso eu não quero é como as pessoas fogem não querem saber de advogada criminalista só que acontece que infelizmente ninguém está livre de estar no lugar errado de ser confundido não de ter um dia que perdeu a cabeça xingou alguém ué e aí você tem uma briga de condomínio e você vai lá responder por injúria um acidente de trânsito que atropela alguém é acidente de trânsito que atropela alguém ninguém está livre de sofrer uma acusação criminal né eu já tive briga de cachorro porque um cachorro saiu e se enrolou no no outro cachorro e uma uma das donas do cachorro caiu no chão e desolou a perna pronto a responsabilidade quem é? é o dono do cachorro evidentemente não é o cachorro que vai responder ao processo criminal vai ser a dona do cachorro né o processo era conhecido lá no juizado como processo dos cachorros e tal todo mundo brincava esses cachorros iam à audiência mas o fato é que ninguém está livre de uma dor de cabeça dessa né então justo por isso a gente não pode relativizar as garantias fundamentais né os nossos direitos fundamentais e as garantias de um processo penal justo sabe e eu fico muito preocupada com essa relativização do devido processo legal que aconteceu nos últimos anos né por uma série de motivos mas a a mídia em alguma forma abraçou essa ideia né de que o processo é um problema né houve um inclusive um então o juiz Sérgio Moro escreveu um artigo com esse nome né o problema é o processo a culpa é do processo né e isso é muito perigoso quando a gente acha que é contraditório ampla defesa prescrição né enfim o Dallagnol escreveu um artigo que chamava prescrição de abruxamar né é perigoso porque a prescrição é a responsabilidade do Estado de ter um tempo para julgar aquela pessoa que não pode ficar a vida inteira com uma espada de dâmocles na cabeça né e se engana quem acha que sempre é claro que algumas vezes pode acontecer da responsabilidade pela demora processual do advogado mas se engana quem acha que sempre é uma responsabilidade defesa porque quem conhece o nosso sistema de justiça sabe que às vezes demora e você deve ter problema como isso como magistrado demora às vezes de um processo físico sair talvez agora com a pandemia e a virtualização de tudo isso melhore mas às vezes demorava de um processo sair de um lugar para o outro você precisa mandar o processo para o MP demora três dias para chegar o processo no MP por uma série de burocracias porque o Brasil é um país muito cartorial ainda muito burocrático né e às vezes você tem uma série de burocracias internas aí do poder judiciário então ao longo de um processo às vezes há uma série de demoras que não são necessariamente causadas pela defesa sabe mas a defesa que sempre pega a culpa né de uma demora quando na verdade os nossos prazos são sempre super curtos e tal então assim a gente precisa ter muito cuidado porque a relativização desses direitos né como devido processo legal ela pode nos levar para um caminho muito perigoso né e é um caminho que a justiça não pode arriscar porque essa justiça vai ser melhor feita sempre que forem garantidos os direitos do acusado né então essa deve ser uma responsabilidade do poder judiciário muito grande né então é a consciência dos advogados do trabalho que fazem mas também da justiça de respeitar esses direitos que aí sim claro há um processo justo né um processo que respeite o devido processo legal ele é importante não só em caso de absolvição mas no caso de condenação também justamente para que não haja nenhuma nulidade no corpo né no curso do processo né então assim perde toda a justiça se um processo depois de anos se reconhecer uma nulidade que poderia ter sido evitada lá no início do processo né então esse cuidado tem que ser tomado por todo mundo é eu acho curioso vou fechar a porta aqui que eu tenho um filho pequeno pode trazer ele para a live se quiser ele já veio aqui eu acho que muito curioso que muitos daqueles que bradam né contra digamos o que eles chamariam de um excesso de garantias ou usam a expressão garantismo de uma forma pejorativa antes disso eu vou falar vi que passou aqui o César Cury mandar um abraço aqui para o nosso desembargador querido Platéa prazer desembargador finíssima muitos dos que bradam contra quando um dia por circunstâncias porque o mundo gira o mundo dá voltas eles são alvo de algum processo criminal de alguma investigação policial aí eles falam na garantia falam na constituição falam direito de defesa falam direito de recorrer de certo as pessoas tem que entender que as garantias constitucionais são garantias de todos nós tá a gente não tem a gente não tem tem que esquecer abandonar a ideia do direito penal do inimigo como se aquele que a camarada que tá ali respondendo ali a um processo criminal tá sendo investigado seja um outro que é inimigo meu não ele é um ser humano que tá sendo julgado de acordo com o devido processo legal constitucional que poderia ser um parente seu poderia ser você então que pau que bate em Chico bate em Francisco isso é pra todos nós isso é o que torna a punição civilizada democrática legal legítima é isso olha eu vou quando eu digo que ninguém está livre de sofrer um processo criminal é assim é real né então daí a necessidade das pessoas perceberem a importância do devido processo legal eu vou eu tive um caso de um sujeito pra você ver como é que ninguém nega eu tive um caso de um sujeito que foi furtado teve a carteira furtada na praia na década de 90 fez o registro de ocorrência na época lá em Búzios e tal e na década de 90 você nem advogava não vem com esse papo não nem advogava nem advogava nem advogava e aí nem advogava e aí fez o registro e tal e aí anos depois ele descobriu que o sujeito que furtou a carteira dele era um estelionatário de marca maior e começou a cometer vários crimes com a identidade dele ele e aí quando ele foi saber ele descobriu porque ligaram ainda telefone fixo né na época telefonaram pra casa dele dizendo uma mulher dizendo ah o senhor vem aqui comprar a casa uma casa de ouro preto o senhor vem aqui comprar a casa porque o senhor falou que vim não veio e tal a mulher dele atendeu o telefone ficou marara porque falou você tem outra família ele em Minas você tá comprando casa em ouro preto não me falou aí ele jurou de pé junto que não era ele falou vamos lá e foi lá e descobriu que o sujeito tava usando o documento dele para praticar vários tipos de estelionato fez a gente de ocorrência o sujeito foi preso respondeu ok anos depois mais recentemente agora o sujeito já tendo ficado preso um tempo por conta daqueles estelionatos foi solto reincidiu começou a praticar tudo de novo e aí o meu cliente foi preso o sujeito que era vítima foi preso por conta da documentação falsa com matéria no jornal com tudo preso um super um empresário super respeitado foi preso pelos crimes que o outro tinha praticado no nome dele e que ele já tinha feito registro e já tinha comunicado e já tinha o sujeito já tinha sido preso por isso então você vê como é que ninguém mesmo tá livre de responder a uma ação criminal ou mesmo de ser preso injustamente como esse claro conseguimos comprovar isso por habeas corpus mas o mal já tinha sido feito imagina o ônus de você depois explicar pros seus clientes pra sua família pros seus amigos que aquela matéria que saiu na imprensa com você sendo preso não é verdade porque a matéria era empresário é preso por estelionato tal 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 e aí como é que você salva isso depois entende então é muito perigoso é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado assim qualquer leu e a imprensa ela tem uma responsabilidade muito grande nisso também porque óbvio a gente tem que respeitar a liberdade de imprensa sabe porque óbvio ela é super importante mas a gente também tem que respeitar a presunção de inocência né então tem que ter tem que haver um equilíbrio aí sabe esse equilíbrio entre o dever de informar e a pressa de informar que é natural da imprensa e a presunção de inocência às vezes é tão delicado tão difícil conseguir equilibrar isso aliás estou falando aqui em liberdade de imprensa e ligada à liberdade de pressão você está recebendo aqui um baita elogio de um baita jurista que é o Gustavo Binemboi querido uma das mais brilhantes criminalistas da sua geração é pouca coisa não obrigada obrigada Gustavo prazer enorme que honra minha é um quintíssimo nossa já li muitos livros do Gustavo é um quintíssimo guru né guru nosso né é eu estagiei na Procuradoria do Estado também eu fui assessora na Procuradoria Tributária também olha na verdade o tributário e o criminal estão super ligados né sem ter o conhecimento tributário pra mim é super importante pra mim a advocacia criminal né porque sempre tem aí uma agora mesmo a gente tem uma questão super importante né com o ICMS que teve decisão do Supremo e que pode ser super danosa pros contribuintes enfim mas é um papo mais longo então ter esse conhecimento é muito interessante mas receber um um elogio do Gustavo é um privilégio é verdade é verdade deixa eu te perguntar uma coisa Maíra é pra mulher é ainda mais difícil a advocacia criminal eu queria chegar na questão feminina que é uma questão importante a gente tem que debater porque as mulheres estão cada vez mais buscando seu espaço encontrando aliás até onde eu soube que o número de mulheres e de homens advogados estava mais ou menos equilibrado segundo a pesquisa que foi feita aqui é verdade em 10 estados incluindo o Rio de Janeiro há mais mulheres do que homens na advocacia sabia disso? é verdade é verdade mas isso não quer dizer que não haja desafios especiais para mulheres estou enganada ou não? há desafios sim eu acho que tem crescido muito o número de mulheres criminalistas quando eu comecei eu acho que existia menos mas há também gerações anteriores ainda que passaram ainda mais difíceis mas eu acho que tem uma garotada aí que está chegando agora na advocacia de mulheres com muita força porque também o feminismo ganhou força nos últimos anos e isso ajuda bastante eu fico sempre muito feliz quando eu dou palestra ou algo assim e depois vem uma estudante nova menina dizer olha que bom te ouvir porque eu queria muito ser criminalista mas estava com medo achava que não podia achava que o direito criminal não era para mim não era coisa criminosa não era coisa de menina não era coisa de mulher mas o fato de você ser criminalista me dá uma energia uma vontade eu falei olha você pode ser o que você quiser da vida inclusive criminalista então se você é o seu caminho vai em frente agora não significa que a gente não tenha desafios não assim a gente tem mas eu acho que todas as áreas tem sabe eu acho que o machismo da sociedade ele se reproduz em todas as áreas e também na advocacia no poder judiciário eu sou uma das fundadoras de um movimento chamado movimento da mulher advogada e nós recebíamos muitos relatos é porque depois na correria do dia a dia a gente acabou não conseguindo manter o número de postagens estamos vendo quem é que pode tocar o projeto para continuar postando mas nós postávamos relatos de mulheres que tinham sofrido algum tipo de constrangimento na advocacia e tinha de todo tipo André tinha assim desde o assédio do chefe do escritório sabe de todo tipo em grandes escritórios sendo muito difícil de dizer até dos agentes do poder judiciário mesmo enfim desde o assessor no cartório até o juiz desembargador o que for o policial na delegacia sabe então a OAB está super vigilante a isso existe uma comissão para cuidar disso a Damiana está colocando aqui a movimento da mulher advogada presente que bom e assim nós tivemos uma denúncia recentemente por exemplo de uma advogada que foi na delegacia tirar a cópia de um inquérito deu o seu telefone claro porque é super normal para poder remarcar o depoimento do cliente e depois ficou recebendo telefonemas e assédio do policial várias vezes numa situação extremamente constrangedora sabe porque ela tinha dado o telefone dela então assim é super delicado né e a gente precisa trabalhar com isso e a melhor forma é denunciando esse tipo de atitude e mostrando que isso acontece em todas as áreas das mais diversas independentemente de classe social sabe independentemente do que você puder de idade de tudo e além disso uma outra dificuldade que eu acho que também não é só da advocacia mas também se repelar na advocacia que é esse trabalho extra que você falou no início aí de mostrar o nosso conhecimento a nossa competência etc eu tenho uma amiga em um desses relatos aí surgiu um que era uma amiga que entra numa reunião super importante para a qual ela tinha se preparado muito estudado o caso etc e aí um advogado presente e falou assim chegou a fulana para embelezar a reunião não é tão comum eu ouço isso tanto e assim você não ouve o equivalente a um homem nunca falaram isso para mim eu adoraria que falasse quando chegasse no meio o mais bonito que o homem seja nenhum homem não fala uma coisa dessa e aí ela foi lá e respondeu na lata eu não sou vaso de planta para embelezar a reunião você já quer embelezar a sala você coloca uma orquídea na mesa e aí ficou aquele climão e ela começou mas isso acontece olha o que todas nós mulheres já passamos alguma vez na vida a interrupção porque você vê que o machismo ele se repete ele é reproduzido em vários aspectos não é só nesse assédio mais real como o policial que fica ligando para a advogada ou o sujeito que passa a mão na perna da mulher que também acontece mas ele tem de outras formas é um comentário desse totalmente inapropriado é uma interrupção frequente numa reunião todas nós mulheres já passamos por isso por tentar falar e aí o sujeito vai lá interrompe interrompe a ministra Carmen Lúcia falou sobre isso outro dia eu ia lembrar isso do quanto as mulheres eram interrompidas no Supremo então assim para ver como é que é real outra coisa que é muito comum todas nós mulheres as mulheres que estiverem aqui na live já devem ter passado por isso alguma vez na vida levanta a mão você dá uma ideia você fala uma coisa na reunião você coloca a sua posição e tal ninguém dá bola aí depois vem um homem repete exatamente o que você falou com todas as palavras e ele é aclamado como se a ideia fosse dele como se ele tivesse acabado de ter aquela ideia brilhante então assim isso acontece com muitas mulheres e aí mudar esse ciclo é uma coisa super importante outra coisa que a gente vê como reprodução do machismo na sociedade os eventos predominantemente masculinos você tem mulheres incríveis em todas as áreas você tem magistradas promotoras advogadas defensoras trabalhando os mais diversos temas sabe eu adoro quando eu sou chamada para falar de temas de mulheres eu acho que é importante porque é uma pauta que eu tenho eu sou realmente feminista desde quando não se podia dizer que era feminista então assim na época de de faculdade por exemplo quando eu ia para um evento e falava que era feminista as pessoas me olhavam me olhavam meio torta porque feminista é porque tinha uma conotação ainda muito negativa era como se o fato de eu ser feminista não pudesse usar batom não pudesse me depilar não pudesse uma bobagem uma coisa completamente nonsense que claro hoje é muito ultrapassada porque as mulheres já se apresentam como feministas muito mais mas mas isso assim a gente a gente precisa mudar isso em todas as áreas mostrando o machismo nessa por exemplo nesses eventos em que eu adoro eu estava falando eu adoro ser chamada para falar temas de mulheres mas eu também sei falar de outros temas eu sou advogada criminal então eu posso falar de nulidade no processo penal eu posso falar sobre execução penal porque eu fui presidente do conselho eu posso falar sobre a operação lava jato que eu estudei para dissertação de mestrado entende? eu outras mulheres podem falar também sobre esses temas então às vezes a gente vê um evento totalmente masculino aí você vai lá e reclama só tem homem aí vai lá e chamam a mulher para falar de um tema ligado à mulher sabe? também tem que mudar porque nós temos professoras para falar de todos os temas o código civil enfim os temas não é a minha área mas empresarial o que for nós temos mulheres para falar de todas as áreas sem prejuízo claro nós mulheres podemos continuar falando dos temas que nos são caros em relação ao feminismo mas não só isso né? então essa coisa dos eventos ela é muito importante que haja sempre mulheres a paridade na maior medida possível e também a questão racial assim nós temos nós temos tido por exemplo no IBCCrim uma preocupação racial muito grande também os eventos tenham também negros e negras porque nós também temos grandes nomes e não justifica fazer um evento um seminário e tudo que não tenha essa representação então mas isso é um processo que já está começando a mudar assim eu vejo amigos mas é paulatino é um trabalho constante eu vejo amigos que hoje já recusam o evento que eles perguntam quem está no evento ah, manda a lista não tem mulheres eles falam não estarei entendeu? você sabe que geral o trato deles faz isso sim, eu já vi ele falar nesse sentido e eu li hoje olha que coincidência eu vi hoje uma matéria dizendo que a Fundação Getúlio Vargas se eu não estou enganado criou um banco está criando um banco de mulheres porque, por exemplo perceberam que no tema fake news praticamente não eram convidadas as mulheres para falar só os homens é um tema sobre o qual eu falo porque eu falo sobre liberdade de expressão o Gustavo Benemboi é outro que fala sempre enfim temos várias pessoas que falam muito sobre isso e disseram olha, as mulheres não estão sendo chamadas as mulheres têm o que dizer a respeito do assunto temos várias pessoas que são capacitadíssimas mas elas não são lembradas então a Fundação Getúlio Vargas parece que teve essa iniciativa alguém teve iniciativa lá de criar um banco de nomes de juristas mulheres para participarem de eventos para falar sobre fake news etc é uma iniciativa importante tem dúvida eu sou capaz de lembrar vários nomes de mulheres para falar sobre fake news tem falado por aí presidente da comissão na OAB de proteção de dados e privacidade da OAB Estela Aranha a vice dela Samara tantas mulheres que têm falado sobre esse tema e na verdade o tema a gente poderia fazer um jogo sabe fala um tema que eu falo uma mulher assim óbvio que a gente vai fazer isso agora mas dá para fazer porque tem mulher falando sobre todos os temas sabe então esse argumento de que ah não tinha quem chamar sabe ele não ele não se justifica agora eu concordo que talvez haja menos visibilidade dessas mulheres isso é é um fator relevante porque por várias circunstâncias você vai fazendo um círculo né porque se a mulher não é chamada para o evento ela não é vista né então assim como é que as pessoas vão saber que ela é a especialista naquele tema se ela não está nesses espaços e embora agora tem que quebrar essa barreira inicial né tem que quebrar essa barreira inicial tem que ser convidado alguma vez para que você começar a ser convidado né exatamente e nesse momento da pandemia isso diminui um pouco mas é muito comum os homens formarem círculos sociais de convivência que as mulheres não participam então é o é o é o futebol depois do trabalho sabe é o chope as sextas-feiras entende e aí você vai formando um círculo social que a mulher está completamente excluída e algumas vezes as ideias surgem ali mesmo ou se fala ou ele automaticamente pensa no grupinho dele e aí se você não pensar formas da mulher ser incluída sempre ela vai estar sempre excluída porque eles vão sempre pensar no 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 grupo deles principal então a gente tem que aumentar a visibilidade dessas mulheres para mostrar que há mulheres sim competentes e trabalhando todos os temas em todas as áreas sabe das mais variadas idades etc e áreas do conhecimento do direito porque não se justifica em 2020 né a gente está a gente ainda está conversando sobre isso e pedindo essa visibilidade mas estamos fazendo isso e há vários grupos muito interessantes engajados nisso mas é impressionante é uma luta diária é uma luta que nós sabe assim a gente não se cansa de fazer porque tem que quebrar essas barreiras outro dia mesmo teve uma matéria agora já durante a pandemia por exemplo que era uma matéria como os juristas estão enfrentando a pandemia né e aí falando sobre o trabalho em casa o home office etc só homens entrevistados só homens como se não houvesse jurista mulher como se não houvesse jurista mulher e como se nós mulheres não estivéssemos cortando um dobrado para poder dar conta né de fazer o home office com uma responsabilidade sempre extra né de responsabilidade com a família com a casa etc que sempre ainda mais que as famílias algumas famílias tenham uma formatação diferente em que o homem participe mais essa responsabilidade ela sempre acaba caindo muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens da maternidade do cuidado com os filhos etc salvo raras exceções então as mulheres tinham que fazer tudo isso é mais o home office e mais tudo mas a matéria era como os homens estão né como os juristas os juristas estavam enfrentando o home office o fato do jornalista não ter parado para pensar que aquela matéria tinha algo errado sabe que aquela matéria não estava representando nem se tocou né os juristas não se tocou sabe obviamente que depois é houve uma outra matéria né as mulheres se insurgiram contra isso houve nota e houve uma outra matéria que foi meio que um meia culpa né colocando as mulheres mas então assim eu você que é um homem né consciente preocupado né o simples fato de abrir esse espaço aqui da escola da magistratura né para uma advogada como eu falar já mostra a sua sensibilidade para isso eu te peço que se engaje conosco nessa luta porque ela 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 precisa ser de todo mundo sabe e com a participação masculina ela ajuda muito né então tem até eu não gosto muito do termo tem uma campanha da ONU que é eles por elas eu não gosto muito muito do termo mas a lógica da campanha é muito boa que é essa de que o feminismo não pode ser dito só pelas mulheres né ele tem que ser dito também pelos homens e que os homens podem ser feministas né como o racismo não pode ser também uma luta um engajamento só dos negros tem que ser uma luta de todos nós né ou a transfobia não pode ser uma preocupação só das pessoas trans tem que ser de todos nós porque afinal de contas a ideia de que todos nós nos reconheçamos como iguais né diferentes mais iguais diferentes na sua individualidade na sua singularidade mas iguais em direitos e oportunidades enfim em sentimentos enfim isso aqui é fundamental agora você falou uma coisa que pra mim foi genial que eu não tinha parado pra pensar seriamente sobre isso porque a gente tá sempre evoluindo aprendendo muito do que acontece no nosso círculo pessoal né não estritamente profissional acaba sendo pervasivo entrando na questão profissional e você falou assim ah os caras vão ver um jogo de futebol juntos vão tomar depois uma cervejinha ou vão sair com os amigos e tomar um vinho tem isso né tem meus amigos André vamos tomar um vinho aí você vai lá só tem um homem é um bando de homem e aí isso de certa forma se transporta pra parte profissional também na hora que você vai chamar você vai chamar o cara que você conhece ou o outro que o outro conhece foi indicado etc não vai entrar mulher porque a mulher pode ser super competente mas não é lembrado o nome dela não é cogitado você não conhece André na maior parte das vezes a mulher está saindo correndo atrasada pra casa porque tem que liberar a pessoa que trabalha com ela em casa pra poder cuidar do filho porque pro homem tá tomando chope né a mulher tem que estar alguém tem que estar com essa criança né só que acontece que essa mulher também trabalha e nem sempre essa divisão acontece de um modo igual sabe então assim ter a consciência disso é super importante porque tudo bem não significa que você vai mudar esse formato né tudo bem não tem problema nenhum não quero acabar com chope de sexta-feira de ninguém nem com futebol das quartas sabe mas ter a consciência na hora que for formar o time que esse time tem que ter diversidade né então olhar pra aquele ali assim ah tá faltando alguma coisa aqui o que que tá faltando tá faltando uma mulher tá faltando o negro tá faltando uma variedade aqui importante e aí claro eu tenho certeza absoluta que a mulher vai estar pode não estar naquele primeiro pensamento mas se tiver na hora que você vê ali que tem alguma coisa errada é só olhar pro lado que vai ter uma mulher do seu lado sabe trabalhando é a mulher que publicou um artigo naquele dia no site que você lê todos os dias é a mulher que trabalha né do lado é a mulher que faz parte do seu círculo de alguma forma porque nós estamos também em todas essas associações e organizações e etc cada vez mais né muitas vezes com uma jornada tripla pra poder conseguir dar conta mas a gente está né então se é difícil conciliar trabalho e maternidade e é e é um desafio eu tenho esse desafio por exemplo é um desafio ainda maior pra você conseguir conciliar trabalho com maternidade com mestrado é trabalho com maternidade com uma associação né como eu tenho por exemplo conselho da UAB Instituto Brasileiro de Ciências Criminais mas não sou a única tem uma mulherada nesses lugares todas que eu faço parte então eu te garanto você pode não lembrar no primeiro momento porque você lembrou do seu círculo ali do seu grupo de WhatsApp que são pessoas que são competentes e que trabalham com você mas se você olhar ali ó tá faltando alguma coisa tá faltando alguém se você olhar muito perto vai ter uma mulher que fale sobre aquele tema que você precisa pode ter certeza sabe e se não souber não lembrou no primeiro momento pode ter certeza que vai ter uma mulher ou um homem que vai te lembrar de alguém então você precisa de alguém na área de administrativo você manda uma mensagem pro Gustavo Minenboy Gustavo eu preciso de uma mulher aqui na área de administrativo quem que você sugere ele vai ter certamente uma lista enorme você precisa de uma criminalista Maíra quem é que você acha que eu posso chamar aqui de criminalista e tal eu vou ter uma lista enorme pra te dar então assim ter essa consciência eu acho que já é uma mudança assim gigantesca eu acho que na verdade a primeira condição é a gente ter estranhamento porque está naturalizado se a gente não para e estranha a gente vai na verdade tocando essa situação que está naturalizada que está dentro estruturada na nossa sociedade e vai se eternizar eu queria eu estou louco aqui pra citar um episódio que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América com uma parlamentar que eu admiro muito aquela Alexandria Ocasio-Cortez que ela recentemente nas escadarias ali do parlamento ela encontrou com um outro parlamentar um deputado republicano e que teve uma interação horrorosa com ela enfim está tendo um acirramento muito grande político nos Estados Unidos e ela é uma democrata progressista ela tem um viés de esquerda nítido etc e ele é aquele republicanão branco bem de direita etc e aí ele foi muito agressivo com ela e aí ela enfim respondeu num tom normal etc e quando ele se afastou se referiu a ela vou usar uma expressão aqui em inglês acho que eu posso falar fucking bitch e isso foi ouvido por um repórter e isso foi publicado na imprensa e isso foi assim teve um backlash foi assim terrível pra ele no primeiro momento a Ocasio-Cortez ela assim deixou o barato assim olha não foi a primeira vez que eu ouvi nem vai ser a última mas aí o cara veio depois querer dizer assim ah não olha jamais falaria eu sou marido eu tenho filhas e aí aí foi demais como quem diz assim vem cá o fato de você ter mulher e ter filhas não te dá uma isenção né uma liberdade pra você falar isso porque eu também sou filha de alguém isso que eu achei genial eu também sou filha de alguém tá e eu não quero meus pais não merecem que a filha deles seja chamada dessa forma e é isso quer dizer é a ideia de que o homem pode se dirigir a uma mulher de uma forma pejorativa se eu não encontraria um cara se eu não chamaria ele sei lá como equivalente um expletivo até porque é homem você vai respeitar agora mulher é fucking bitch entendeu é isso André eu vou te falar um negócio assim tem uma listinha de coisas que a gente ouve e que não tem parâmetro pro homem por exemplo quando uma mulher quando uma pessoa é muito veemente numa reunião fala sabe impõe suas posições etc e tal ela ouve o que? que ela é aguerrida né a mulher ela vai ser taxada de nervosa de abusada de histérica sabe ela tá de TPM assim então é impressionante eu vi isso acontecer no tribunal de justiça uma advogada que foi lá sustentar e pedir o adiamento de julgamento porque tinha conseguido uma decisão no supremo e tal e ela foi muito convincente nos seus argumentos e os desembargadores não estavam querendo acolher o pedido dela e ela foi insistindo insistindo porque acreditava que estava no direito dela né e quando ela saiu eles me deferiram e tal quando ela saiu um desembargador foi lá e falou assim ah advogada aguerrida né e um outro desembargador falou assim aguerrida não abusada eu tenho muita dificuldade de imaginar que um homem naquela mesma posição um advogado né na defesa né do seu cliente né levando os seus argumentos argumentos todos jurídicos ela não mudou o tom em nenhum momento ela não ofendeu ninguém ela apenas levou os argumentos né do seu cliente que era importante para a sua defesa eu duvido que um homem tivesse ouvido que era abusado sabe comentarizinho né e essa coisa assim do tipo a contrário senso também que eu falei agora há pouco aí a mulher faz uma sustentação linda da tribuna né arrasa e tudo mais o que ela vai ouvir depois nossa mas além de de tudo é linda né nossa mas como fez uma uma linda mulher fez uma linda sustentação nenhum homem ouve isso sabe e essa coisa do aguerrida de estar de TPM nervosinha alguém colocou aqui tá de TPM nervosinha e tal é bem isso assim né o homem ele vai ser taxado de insistente persistente como sem aguerrido um cara que corre atrás etc e a mulher vai ser dessa forma a mesma coisa que uma mulher que lute pelos seus direitos ou suas coisas pode ser taxada de arrogante de vaidosa quando na verdade o homem pode receber uma coisa como ah ele é persistente ele é ele corre atrás né dedicado é dedicado sabe então isso acontece adoidado sabe assim as mulheres elas são taxadas na maior parte das vezes com as coisas pejorativas e esse tipo ainda por cima né como falou né vaca prostituta vagabunda e etc que ainda mais grosseiros se a gente entrar no terreno dos costumes então o homem é sempre o garanhão o cara manda bem não sei o que tudo que a gente sabia é mulher e aí é isso assim o que acontece na sociedade acontece também na área profissional entendeu então assim a gente nós que temos a consciência disso temos que ter mais cuidado pelo menos no nosso círculo de trabalho e social e etc e não relativizar por que que eu digo que a responsabilidade dos homens é muito importante porque você vai mudando a mentalidade se você ouve um comentário desse sabe de um homem falando de uma mulher um negócio desse como né aconteceu nos Estados Unidos e ao invés de aplaudir repreende ainda que numa boa sabe se a sua amiga o cara fala assim não assim acho que não pega bem sabe acho que hoje em dia não é legal sabe é quando você não rir de uma piada que seja evidentemente machista ou racista etc eu já arranjei briga em grupo de alguém mandar uma piada como essas né completamente inconvenientes e eu responder gente e aí você ainda depois ainda fica com peste de mal humorada fica mal humorada né do tipo é ranzinza mal humorada etc ranzinza mal humorada e aí enfim outras coisas mais assim mais agressivas do que isso de modo geral mas é mas você vai mudando entende porque aos poucos é a sociedade ela vai mudando com o tempo hoje em dia a gente já vê uma diferença dessa se você for ver os programas de humor da década de 90 nossa nossa senhora eu eu entrevistei agora recentemente o Adilson Moreira que tem uma obra fantástica racismo recreativo em que ele faz toda uma análise sociológica e antropológica dessas piadas racistas desses personagens o Tchel Macalé que fazia aquele negro meio ignorante meio burro e tal e enfim outros personagens era verão enfim que o negro era muito caricaturado o Mussum né que também era aquele negro muito caricaturado hoje em dia a gente não tem mais espaço para isso porque são estereótipos que se criaram em relação a determinados grupos no caso se eu quiser falar dos gays por exemplo o Capitão Gay que o Jô Solange fazia que era engraçadíssimo na época todo mundo achava muita graça e começa a ficar difícil de gestão hoje em dia isso que você falou de não achar graça eu também hoje sinto muita dificuldade porque o meu meio é muito machista ele é muito ele é muito homofóbico eu acho que eu até não quero usar essa expressão mas ele é heterossexista vamos dizer uma expressão mais técnica e eu já não acho graça não consigo mas eu fico aquela cara assim sabe tipo estragou a brincadeira eu não consigo rir de uma piada de gay ou de mulher etc deixa eu te falar uma coisa querida olha todo mundo dizendo assim voou essa live aqui porque nós temos aqui menos de 4 minutos alguém me perguntou sobre casos de grande repercussão na mídia como lidar pois é olha eu tenho aqui eu tenho aqui páginas de coisas que eu não usei porque o nosso papo foi tão bacana tão fluido eu ia falar sobre a questão das drogas com você ia falar sobre a questão carcerária com você ia falar da relação do advogado com a imprensa tanta coisa mas essa live voa quando a conversa é boa o tempo voa entendeu então enfim eu não vou correr o risco de falar assim fala rapidamente em um minuto sobre algo não dá impossível a gente tem que falar de novo ou você vem numa outra live ou a gente faz um webinar acabou que a gente falou mesmo sobre a questão feminina que é importante também sabe eu acho que no fundo é importante eu acho que é uma pauta urgente como a pauta racial como a pauta trans com todos esses ismos que a gente vê na nossa sociedade eu acho que a gente acaba tendo que falar eu me preocupo muito com isso eu que sou homem hétero branco eu acho que nós temos que nos engajar nisso a gente tem que ser feminista antirracista antitransfóbico etc então eu queria te agradecer imensamente dizer que foi maravilhoso conversar com você eu queria que você se despedisse do nosso público que está aqui encantado com você e tenho certeza que vai querer que eu te chame ou para uma outra live ou para a gente fazer um webinar que nós vamos fazer não vamos fazer então vamos fazer esse sobre a questão da mídia que é super importante vamos fazer um webinar sobre isso pronto porque realmente eu acho que essa relação direito e mídia ela é um tema quem sabe porque hoje em dia então hoje em dia assim os processos eles são muito midiáticos e saber lidar com isso respeitando a liberdade de imprensa né porque isso eu faço sempre essa ressalva né tem uma frase que fala que a imprensa pode ser boa ou ruim mas sem liberdade de imprensa ela sempre será ruim né então maravilhoso a gente tem que respeitar e vamos fazer um webinar só sobre isso eu estou dentro fechado fechado e aí vai ser ótimo eu vou te mandar um whatsapp e a gente vai desenhar esse webinar e vamos fazer em breve já agora no próximo mês que está entrando tá bom vai ser ótimo obrigada muito obrigado você é maravilhosa foi assim um enorme prazer um privilégio de conversar com você igualmente que venham outras que venham outras vamos olha um beijo parabéns pelo trabalho na Emés obrigado e fiquem atentos que a gente sempre tem um convidado muito especial como tivemos hoje fiquem atentos que a gente em breve está anunciando mais uma live bacana sempre com gente muito especial Maíra gente se cuidem fiquem com Deus um beijo tchau tchau